Gente do céu, sabe que é que você não tem noção da pista, onde tá a pista, olha Cara, ó, você não tem noção de onde tá a pista, velho Olha E se eu ligar meu limpador de parabéns aqui, aí o bicho pega, porque não tem água pra descongelar O negócio tá meio sinistro aqui, mas ao mesmo tempo medo da porra de dirigir Olha, cara, não vê nada, ó, você não vê na frente Os caminhão, cara, sumiu tudo Olha a neve, olha a neve, gente do céu, olha Vê se pode um negócio desse, velho Eu tô andando a 70 por hora, ó Desse jeito eu vou chegar à tarde pra caramba Não tô vendo a pista aqui, ó, eu não sei onde que eu tô andando É mais ou menos pelo rumo Esse aqui é o Moriquem, gente, é o Moriquem Ó, o Morixi E eu só tô com pneu de neve, viu Amanhã eu vou chegar lá, vou descarregar lá em Shizoca, vou pra firma Eu tenho que pegar corrente urgente, cara, porque os caminhões tavam tudo com corrente ali pra entrar no No, 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 no berço ali, ó Menino de Deus Aí vem na situação Olha Não dá pra ver a pista, ó, não dá pra ver a faixa Você não sabe onde que você tá aqui, ó Tem o sinal dos, 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 dos caminhões, né E o perigo que eu não consigo ver muito na frente, ó Eu não sei, na real, eu não sei onde que eu tô andando Não sei se eu tô na minha pista, se eu tô na pista dos outros Agora que vai ali, vai juntar mais uma pista Gente, eu não sei onde que eu tô andando Não faço ideia, não tem faixa, não tem nada E o pessoal daqui vai que vai a milhão, rapaz, vai a milhão E eu quase me borrando todo aqui Quase me borrando aqui, ó, de medo A neve tá muito forte, cara, muito forte Não dá pra ver a pista Não dá pra ver nada É, galera, isso aqui é o Japão Dezembro é desse jeito aqui Dezembro em diante, janeiro, fevereiro É desse jeito, ó Uma descida aqui Ó o medo, ó o medo, ó o medo Tudo branco, tudo branco, tudo branco, tudo branco, tudo branco, tudo branco Imagina meu amigo aqui Bom, apesar que esse mês, eu vou fazer esse mês todo aqui também agora, né Imagina meu amigo que todo dia vai pra Acta, né A semana toda pra Acta, velho, olha A Acta também neva pra caramba O problema é o problema é que você não vê na frente Mas valeu, um abraço pra todo mundo aí Vamos aqui, eu aqui Deixa eu cuidar do meu Meus afazeres aqui Se não, rapaz Um abraço aí Valeu, Garela, muito obrigado Ó, menos 3 graus Temperatura menos 3 graus Tá marcada na placa Menos 3 graus Tchau 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 Tchau